Teve um grave acidente entre um caminhão e uma carreta na manhã de hoje na BR-381 no Vale do Aço. O motorista ficou preso às ferragens. O acidente foi registrado neste trecho da BR-381, saída de Ipatinga para Belo Horizonte. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens. O corpo de bombeiros precisou utilizar um equipamento para retirar a vítima que gritava de dor. Por causa da gravidade, o resgate levou aproximadamente uma hora e meia. O motorista foi levado pelo SAMU a um hospital de Ipatinga. Nós fomos acionados, passaram informação que era a vítima presa às ferragens. Nós chegamos aqui, era uma vítima. O rapaz estava preso às ferragens por causa da colisão frontal na traseira de uma outra carreta. A gente não sabe precisar das causas do acidente, o que levou a essa colisão. Mas nós tivemos um resgate difícil por causa das condições. A ferragem, o motor e a parte da cabine ficou prensada no motorista. Mas graças a Deus nós conseguimos retirar o motorista com vida, com alguns ferimentos graves, principalmente na perna direita. E ele foi conduzido para o hospital pela viatura do SAMU. De acordo com testemunhas, o motorista deste caminhão seguia pela rodovia sentido a capital mineira, quando bateu na traseira daquela carreta. Os motivos desta batida ainda serão investigados. Nós chegamos e tínhamos duas vítimas. A carreira de trás estava presa às ferragens e o motorista, o condutor da carreta, que estava à frente. Ele estava com um corte contuso na cabeça, na parte de trás da cabeça, um corte grande. Nós fizemos a avaliação, ele estava consciente, orientado. Assim que a viatura do SAMU chegou, a unidade básica do SAMU chegou, eles atenderam a vítima e conduziram para o hospital. O motorista da carreta estava na cabine do veículo no momento da batida. Ele foi socorrido com ferimentos na cabeça. Por causa do acidente, o trânsito na BR-381 ficou completamente interditado por cerca de duas horas. A gente está numa área muito movimentada, que é na saída de Patinga. É um trânsito intenso, tem muitas pessoas curiosas e acaba dificultando ainda mais o trabalho da gente. Quanto à questão da vítima, como a gente já falou, dessa dificuldade por causa da situação da vítima. E o nosso objetivo era tirar a vítima sem agravar ainda mais as lesões da vítima. Até porque, como a perna dele estava presa, a gente não conseguia ver a situação, o que estava pressionando a perna dele. Podia ter alguma ferragem que adentrou a perna. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu tirar a vítima e ela está bem dentro das possibilidades. Conduzir até o hospital e ficando sob os cuidados dos médicos agora. Obrigado.